O experimento do Togonoff do Geromino que eu recomendei, que esse Togonoff é esse? Ahn, ta vamos pegar o ouro, eu adoro ouro A pessoa já sabe que eu adoro ouro, né? Ah, essa reina de ouro é uma delícia Ruina dos humanos, mate os todos que sejam recebidos de braços abertos pelo sol do deus que tanto venera Com o seu vitória em várias batalhas contra os humanos Várias vezes, errei o final Liderança mais sim contra contra os humanos Ok Tá, aqui a gente coloca agora Eu não sei se eu pego esse negócio de projétil Porque talvez eu transforme ele num matador, né velho Fora que já tem essa parte aqui de cima que bufa o projétil Então vamos bufar os girocópteros Porque ele já da munição em resistência também, então vamos bufar o girocóptero 10% melhor saída, melhor conversão de energia 20% tiro mais letal 20% de mais letalidade por tiro Munição mais 10% para girocóptero, giro bombardeiro, giro transportes, thunderbards e os tanques landcrawlers Ok Tá, eu ainda não tenho o dinheiro que eu preciso que é 5 mil, né velho Cara, esses Rudy Guardians aqui É golem essa merda aqui? Entidade grande, infantaria monstruosa Construto blindado e perfurante O que é isso aqui? Construto, é, é os golem Eles tem golem Tem hora de reivindicar Não, eu não quero fazer o Marco, velho Eu quero fazer o... A guilda aqui dos engenheiros, cara O Marco por enquanto ele só dá 300 de dinheiro E eu vou ter que recuperar, pegar level 4 pra depois construir a guilda Aí eu vou ficar muito atrasado Eu posso melhorar a joia aqui, dá mais 150 E eu vou ganhar ouro aqui também, velho Então... O dinheiro vai começar a fluir agora Mais ou menos, na real, né? Vou ter penalidade da produção de ouro O engenheiro já mexi, né? Pronto para fazer a guilda espalda Tá, acho que é isso A repassa provavelmente deve estar a emoção de mim, em qualquer momento Deixa eu ver se ela não quer fazer paz Eu não quero atacar ela, cara Ela tá mais forte que eu já, velho Foda Eu espero que meus tratados com os outros anões façam o Thoric não me odiar tanto, velho Bônus de matar orcs, recite, recite Cuidado ao pisar em peles verdes Eles vão pegar jogos como fungos Contou vitórias em várias batalhas contra os orcs Mais 5 de liderança Fácil É mais 6 Putz Perdão Perdão Falei Você me perdoa Ah, então desculpa A gente tenta A visita do Justo Um Justo visitou para fiscalizar as contas da cidade E verificar se o Grande Rei está recebendo os tributos corretos Contudo A análise minuciosa dele descobriu certa contabilidade criativa Análise Análise Eu preciso reformar o exército Eu também Você mandou no discord Estrogonofe Deixa eu ver Vamos julgar o Estrogonofe que o Matas mandou aqui, gente Jerônimo Burger Por favor que não seja um lanche de Estrogonofe, cara Por favor que não seja um lanche de Estrogonofe Jerônimo Burger Melhor a gente matar sua fome Cara, eles entregam mais assim, né Com certeza não entregam aqui onde eu estou, velho Delivery Pague pelo Event Field, faça pedido online, retire Como é que você sabe quem entrega aqui? Não sou São Paulo capital não, bicho E é barato, hein, até Ah, na verdade aqui tem quatro tamanhos Interessante, interessante, darei uma olhada depois Pague pelo idade Minha atreveção lá Tenha , vou ter um治療 Temar a Kestrogonoff e transcendermos qualquer coisa Ela está em ganhar comigo, né? Com a dinâmica cheia de rakaf também, então eu só não meto com ele porque ela está em ganhar com esses caras aqui de cima Se não, estaremos com problema Para a sabedoria de Valéia Chegou mais um matador aqui, hein? Só muda... é, muda um pouquinho Mas não posso gastar dinheiro porque é preciso construir a oficina, urgente A oficina é urgentemente necessária neste momento É meio estranho, na verdade, ter acessado as tropas de comércio com os caras aqui Já começando assim, né? Sendo que o nosso objetivo era atacar a Lustria, né? Fazer a expedição para lá É realmente estranho, né? Mas enfim A artilharia ainda é melhor Eita, aqui o girocopter não tem mais mobilidade que a artilharia, né? Tipo, aqui eu vou pagar 200 na artilharia, 175 Desse canhão que eu já tenho E aqui é o morteiro lá que atira para todo lado Menos em quem você mirou O girocopter é mais certeiro E aqui também vou pegar mais transporte, ó Eu consigo spawnar mais unidade na batalha Né? Se bem que eu não sei Porque ele não tem a skill de transportar Acho que ele só tem de loadar Não é? Ah não, aqui ó Ele vai ter que comprar uma unidade de scout, exatamente Que tal ficarmos neste exército cercado por inimigos? Mas é exatamente isso Mas é que ele tem aquela skill do que você já tem Como seria a junção de Temaki e de Strogonof? Strogonof ou Temaknof? Caraca Strogonof parece o nome de algum gigante, né velho? Eu sou o Strogonof Eu sou o Strogonof Eu fui com o Strogonof Eu gostei do nome Temaknof eu não gostei não Ele tem aquela skill do que você já tem Um rug Não, a minha skill é diferente, velho Heavy Thunder drop off É porque ele vai trocar aqui, né? É, ele troca só do exército dele, ó Pode crer Ao invés de dropar scout, ele troca Heavy Thunder Então ele vai dropar o que eu já dropo desse aqui O Strogonof ficou realmente bom Mas nunca façam isso, pelo amor de Deus, velho Só de pensar nisso já me dá dor de barriga já, velho Aí, aí, rebelião para todos os lados, amiguinhos A vida é bela Caraca, adoro ele melhorar o olho da Pantera para repansar e atacar, cara A comida congelada é complicada, cara Já passei muito essa fase de comida congelada quando eu trabalhava na Universidade de São Julio Todo dia chegava em casa às 11 horas da noite, fazia a marmita congelada No outro dia Aí no outro dia levava a comida congelada para poder almoçar, nossa Se eu não morri nessa época eu estou bem, mano Pior que lá fora você encontra aquele pratão pronto de comida congelada por um dólar, né velho Assim, é bom Bom é relativo, né Agora barato é É óbvio que não é bom, é um dólar, cara Esse cara põe aquele carne de pombo com... sei lá, velho Parece macumba, hã? Não, pombo não é selecionado, é o primeiro que passa, velho Primeiro que passa ali os caravapos Pô, sabe o que eu estava vendo ali? Acabei de perceber um negócio, gente Em Sartosa? Tem esse ícone aqui, ó Centro de Tecnologia Essa localização é um centro de tecnologia para sua... para sua raça E especial importância para os barbas cinzentas Temos que atacar a Sartosa em algum momento Summona-me, se você puder Nessa parte Despeito! Exato Vamos liberar o Malakai agora Ah não, aqui ainda é a província do Baltasar Por um pixel a gente não libera Certo, eu vou tinker É hora Pronto! Minha axe tem que te obter guerra Minha axe tem que te obter guerra Muita! Deixe-nos começar! A sabedoria da Laira! Não tem como ir pra Sartosa, gente! Você acha que eu peito Sartosa? Nem fudendo, velho! Apanha pra Rei da Tumba, nível 1, velho! Não sei o que é, mas estão falando... Cara, acabei de mostrar aqui, ó! Sartosa, a cidade, velho! Caralho! 5.100 eu pego no próximo turno, hein! Tá, então passeamos de novo! É, então! A Guardição Sartosa é tenso! O mapa é tenso, a Guardição é tenso! A Atleia tá apanhando! Vou arregar! Lógico que vou arregar! Se exicaram o Tobar, o Tobar morreu! Fica zicando aí, ó! Fica zicando aí! E aí tem isso com o Emel Júnior! Foda, né? Só porque eu tinha meu comércio ali, ó! Aê! Temos ouro! E agora temos oficina! Toca do inventor! O caminho do mestre engenheiro em direção à grandeza começa com algumas décadas de treinamento! Como o Latoeiro! Vambara! E aqui... A gente vai até o Império pra liberar comércio! Primeiramente terminando a missão aí, né? No Malakai! Olá, Elspeth! Boa tarde! Só passeando aqui! O problema é que aqui também tem um negócio importante, ó! Sempre em tecnologia! É, amiguinha! É... 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 Acho que eu vou trocar um desse aqui, velho! Na guerra! Sumon-me se você... Passe esses canons a mover! O que você pode escravar! Para a sabedoria do Lair... A Luciano Huck, exato! Loucura, 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 loucura bicho! Cara, eu acho que eu tô pra cima da Repance, hein? Eu poderia estar em cima dos reis da tomba agora, só que se eu entregar a guerra com eles Aí eu vou ter duas 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 cabeças, né? Brigar com eles e depois a Repance me atacar Então é melhor a gente ir na Repance primeiro Antes de ir pra cima deles Indeciso nada, velho Tô indo até a Repance desde sempre Digo, o Marco não é aquele que você mostrou na campanha do Grimm É verdade A Tzartosa deve ser alguma coisa parecida Vai ter live da Virar Patriota Hum, Virar Patriota? O que porra é essa? Cadê a bandeira do Brasil na sua live? Ah, não precisa disso não, velho A bandeira aqui é a que eu tô jogando a facção aqui em cima Canto direito superior, velho Aquela ali é a minha bandeira Aqui a gente segue o roleplay Não existe o Brasil aqui No Brasil aqui nós somos todos dinossauros, velho Você pode falar antes dos meus guarda-beiros E na terra do céu Sempre de paz é nóis Aê, minha garota Minha garota Beleza, então, velho A gente já carregada do Brasil Pô, eu tava com ela ontem, velho Que agora Depois de um dia Normalmente você vai ter qualquer roupa, né, velho Dois dias, pelo menos Hoje eu tô com a da Bahia Aqui, velho De Porto Seguro Da formatura A nós não trocou com essa armadura, ué? Ficaria nada, hein, Nicholas Ficaria nada Live errada Live da Moon High é pra lá Ajuda militar avançada Agora classificada como um outpost importante A sua cara que recebe mais e melhores tropas Muito bom, muito bom Tomara que venha, no mínimo Uma artilheria decente, velho No mínimo Agora 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 Primeiramente você faz carrepância Que ela tinha recusado Ué Eu não pedi 600 outra vez Você não queria, né? Eu aceito Eu aceito Nice Mal sabia ela que eu não queria continuar essa guerra Ela tava com uma mão de vaca do nada Ah, se pode declarar que ela ganha sem motivos aí Azedou tudo, né, velho Agora eu posso pegar melhoria de Elite também Caraca, mano Elite e Enforcement de novo Só quer ganhar bônus pra eles Nossa Doideira Doideira Hum Isso aqui é bônus pra infantaria Nossa, reposição Pelo amor de Deus, velho Não tinha visto aquela ali Agora vai Império Te ligam I'm ready to parlay I hope your words are wise I will Nice Império Atende Filha da puta Eu não quero também Nossa, essas tropas é só pra ganhar o seu dinheiro do cara, que é mais relação Ele tá aqui em cima, tá longe não Ele tá aqui, ó Como eu não tenho aliado, qualquer aliado aqui é muito bem-vindo, velho Acho que vou melhorar essa daqui Se bem que não, 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 não Eu vou provavelmente guardar pra torre do Arkham ali Pronto Poderiam melhorar as joias, né? Mais 150 de renda É pouco, mas eu não Acho que vou guardar, né? Vou guardar porque a gente pega ali na torre do Arkham É um lugar importante, mas Já ajuda Depois de pegar essa província a gente vai pra cima da Arábia, finalmente Eu vou precisar pegar essa aqui pra proteger o Koffer Senão vai cair Meu Deus É um lugar importante, mas Vai fazer a volta pra casa dos anães perdidos ou terminar a expedição? Cara, eu pretendo terminar a expedição Eu só tô pegando esse território aqui pra gente ter força, né? Eu tenho certeza que a Lustga é clima inadequado pra gente A menos que eu use o mod que conserte isso Pra esses anães Deixando Ir laranjinha aí Igual tá aqui agora Pra no deserto Aí o deserto vira adequado e lá vira desagradável Eu use o mod, aí solta o dia, né? Não vou fechar o jogo agora pra fazer isso Que vai que dá zica Que vai que dá zica É, então O Gorok vai ver o barquinho chegando ali Que pôr de barco ali? Vai explodir o Krook e o barco Minha arraba para a guerra Bom Nada pessoal, meus caras da dinastia Rakaaf São apenas negócios Vamos falar em negócios Quais são as unidades elites que eu tenho agora? Matadores Barba longa Lançarretores Esquilondeiros Só Tá bom Artilharia que já valeu muito a pena Pera que não tem nenhuma ainda Aqui eu tenho 5 Mas aqui não veio nenhum É praticamente uma campanha igual a do Marco Só que você tá jogando de anões, tá ligado? Você ganha sobre o meio dos anões Olá Malakai Bem-vindo de volta Nosso herói engenheiro matador Uma minigã estilosa O cara tem estilo, né velho? Cê é louco Não dá pra falar aqui não, velho Os rebeldes Vão Não dá pra falar aqui não Vão Pronto but Deve ser Uma insuficiente Estudia Uma insuficiente Uma insuficiente Pronto Tinha Parma Juntos Olhe para ele. Sim, haverá muitos inimigos. Como a Vengeance! Pegue ele! Pegue os inimigos! Mantenha-nos em casa! Precisa-se para a rua! Nós somos Relentos! Para Grimnir! Vem! Vem! Felizmente, esse aqui também tem um morrinho aqui. Nossa! Vem! 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 Dever! Vem! Mantenha-se! Vem! 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 Eu preciso fazer essa ajuda de você Só vamos Quem você está atirando, amigo? Sai da frente aqui, né Quem não está atirando os carvaios lá atrás A truque Para os deuses anteriores Bom Vamos dar um espaço para o cara da Minigal subir aí Não dá Eu tenho um frio na boca Eu grito e eu pedo vocês Esse cara que está menos lotado Ele tem um two-handed Nas costas dele Machado de duas mãos nas costas Cadê o gol mortal dessa porra Cadê o gol mortal dessa porra Sua tudo sem sua cabeça Meio que debilitado Opa Obrigado por esses carinha Vai ser complicado, vamos lá Olha Só que machadão, velho Engenheiro O Borlox está aqui em velho neste momento As cor das camadas Coração Coração Sim, sim! Pronto! Não vou ficar moscando aqui não, hein? Agora! Mata os magoes! O mago, eu tenho um chão na minha boca! Sai daí! Guerra de Vengeance! Aí, matamos o general deles, e aí matamos um deles, né? É, velho, respeite o engenheiro, nobre engenheiro. Matheus falou que quer fazer engenharia, aí Matheus, fazer engenharia tem que raspar a cabela assim, velho. Só o matador, velho. Não precisa explicar o porquê para ninguém, só raspar. Imagina um matador ferreiro único, velho. Tem que ser foda, velho. Guerra de Vengeance! Cuidado, velho! Não há nada que eu não posso resolver. Não, velho! Guerreiros! Não posso perder a منchão deles, velho! Vamos pôr suas bolas. Hora de lutar, hora de lutar! Time para lutar. Beleza! Agente! Vamos para a guerra. Não posso dar uma ajuda aérea. Levante a voa, amigão, vamos. Levante, levante e voa imediatamente Agora dá bala Aquele negocio no fundo ali é a torre negra de arco? Eu não sabia que tinha visual dela Uuuuuh Uuuuuh Pô, eu tô ajudando necromante né velho Tem que ser a medonha Senão o cara não vai ter respeito Senão todo mundo vai ter respeito Ah eles vão ali, deve ser um hotel Eles são brondos Nós ficamos presos Dwarf, guerreiros Nós demandamos sangue Para os deus Ancestors Vem lá Vem lá Campeão Precisoальных Como é? De editar os deus Ancestors Os clãs se unem Jaro, copter Esperança! Os imperadores estão mortos! Está quase! Morram! Cachorrinhos morram! Quase a jacaré na verdade, jacaré e passa! Vai pega a merdodia brancos dos caras aqui ó. O que? O Tênis! O Tênis de Júlio! A gente não é o Tênis de Júlio! Darur vem lá! Vamos guardá-lo! Matem os herpes! Cláudia! Guerreiros Dwarfes! Para os Ancestores! Vem! 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 Vem rápido! Fiquei calmo! Ah tá, depois da situação do Mateus aí Do momento eu fiquei confuso Vem! 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 Táức é uma ordem! É uma ordem!! Vamos! Darur, cadere! Dá dellele a controla! Obrigado para oai, Marcos! Vamos para a glória para os Ancestors! Ataca! Sumon-me se pudéssemos! A gente tem o Marco da Torre do Arca, que é muito bom para gerar dinheiro na província, que vai anular esses menos 15% já que dá 30% Aqui a gente pode colocar... Esse aqui de reposição Se você linkar sua conta do Discord com o Twitch, fica mostrando assim Junior, você ganha um cargo de instabil automático no servidor Com esse aqui que aumenta o alcance, agora dos Hirocopters mais munição E o Malakai Esse aqui vai ser meio noite colocar para você, porque né Só aqui depois que ajuda os Thunderbards Mas por enquanto é uma intermobilidade, já que aqui é difícil de andar Um lugar Muito espaço E aí Deixa eu melhorar a guarnição para melhorar o projétil E aí Agora falta pegar o Poço do Desespero E só depois da Cidade da Arábia To o vizinho do Rei Terrivel agora, perigoso isso aqui Fico triste vendo que tem 5k de pessoa vendo um jogo idiota e uma coisa linda com Warhammer ignorada Por isso parece que não vai pra frente então né velho E eu sou bom em pegar jogos que ninguém assiste então Mas estamos aí né velho Quem sabe no Warhammer 3 dá um boom Eu sei que quando lançar o Warhammer 3 tem um monte de canal que nunca jogou Warhammer na vida E que vai estar tocando para o grupo que já recebeu acesso né Pra variar, mas tudo certo Mano, eu só queria que o Imperium fizesse acordo comigo Os caras gostam de mim em 2 porque eu tenho tratado Como faz isso o que? Não em meu nome Como faz isso o que? É hora Opa, chegou o Matador aqui hein Hummm Esses Posers ai meu, não aguento mais esses Posers Tem Card Discord com a Twitch? Ah, você vai lá em cima nas configurações Na verdade lá em cima não Você vai lá em baixo no seu nome Configurações de usuário Aí vai ter conexões Aí lava seu link no seu Discord O Carlos Francisco não pega truscolo ficando assim não? Aparentemente não, a armadura dele é boa Previndo até truscolo Aliança militar? Não amigão Defesa e a gente conversa E olha lá o herói gordinho do Rot-Blood Muito bom esse herói mesmo Opa, ganhou o Alkaid aqui hein Ascensão do Alkaid Em meio ao clamor das canecas nas mesas do banquete Ao Zulz em cantoria de comemoração O herói célebre da cidadela tornou-se o mais novo Alkaid Ok, deixa eu ver se eu posso botar o nome dele aqui de alguém Ok, deixa eu ver se eu posso botar o nome dele aqui de alguém O José não O Senhor das Runas não Posso colocar o Trong mata Trolls Trong Mata Trolls E esse, concluído Inclusive, opa, inclusive você vai procurar pra mim os Trolls ali ali Sim, para não sofrer atenção no deserto você cava um túnel por baixo dele gente É assim que funciona né É assim que funciona né Descobri os Zerg por causa do Void aí, como assim mano O cara falou de mim lá? Vou arranjar a Trolls aí Vou aparecer no Trolls aí Vou aparecer no Trolls aí Descobri-me se você puder Descobri-me se puder Descobri-me se puder Aí vai ser o José né Que é o primeiro da fila que tá aqui O José Ah, falta 2 Trolls pra liberar aqui essa galera Uh, liberou o Minerador Exclusivo também, só tinha o normal Bom Então vamos pegar mais... Nossa, é caro hein Vou pegar um desse aqui anti-grande aí Se bem que o outro tem muito mais dano né Pega um desse aqui mesmo vai Preciso fazer o Guilcando Estadinho pra fazer o Guilcando Estadinho pra fazer o Guilcando Estadinho?! Ei, vem Eu tenho que comprar com meu dinheiro de estagiário. Preciso de um nobre engenheiro, gente. Meu nobre engenheiro. Eu já assisto umas 3 horas de zanque por dia. Fodeu que eu não consigo produzir 3 horas de vídeo por dia. Quer dizer, eu consigo. Eu só não consigo repostar 3 horas de vídeo por dia. Ih, rapaz, aqui talvez o Wicked venha pra cima da gente, hein. Pô, o John Warhammer de Total War treta pra caralho. Eu lembro que o Ares comentou comigo isso aí uma vez. Ele veio falar comigo sei lá por quê. Quando ele veio perguntar pra mim se eu era BR no canal da Coetive Assemble. Tipo, do nada. Eu quero ver falar das tretas de Total War. O Oana também já falou pra mim das tretas de Total War. Mas tipo, meu, eu tô cagando. Eu tô só querendo jogar meu joguinho. Ficar tretando pro joguinho, pelo amor, né? Que conta, rapaz. É louco que não é tretas news, não, mano. Não, eu ia tiltar jogando com o Opie, com o Void e com o Ares, eu ia tiltar. Mas os caras, primeiro que eles não jogam com o Moly, né? E o Ares ele é muito histórico, então eu ia tiltar. Acho que caiu forte ali. Parece que o forte não era tão forte. Cara, os caras tem gigante, mano. Como é que esse orc tem gigante? Como é que esse orc tem gigante? Ele tem uma cidade pequena. Caralho, parceiro. Ares nunca falou de copo com você, não? Nunquinha. Só das tretas. Não, 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 não. Emitiou busca. Conquiste a culpa seguinte povoado. Nun. Os Ung do Império, os Homens do Império, né? Ung e Homem, estão avançando com as armas de pólvora mais rápido que os Dawei. Não podemos aprender deles, mas nossos engenheiros precisam guardar os segredos de Nun. Não podemos aprender com eles, mas os engenheiros de Nun guardam seus segredos tão qual os invejosos e os engenheiros Dawei. É, aqui é um problema, tem que pegar a cidade, né? Sim. Pronto! O trono concorda. O trono concorda. Fute! O trono concorda. Quer matar meus mercenários? Que boa. Ah não, o Mega acabou de falar na minha cara que eu não tenho carisma. Eu vou embora, né? Na moral mesmo. Eu tenho que pegar no próximo turno, porque eu queria pegar essa peleagem. Audaz, se dividindo em covarde. Vou fisicamente em um dos combates durante as batalhas. Bolão de vestida mais 5%, liderança mais 5%. Mineradores de Ekron, onde os mineradores do Moço Sangache lutam e honram a memória da sua cidadela, com fúria e paixão inigualáveis. Prospectores, barbas cinzentas. Os mais antigos amigos e mais confiáveis companheiros. Ninguém além deles sabe exatamente o que eles tiveram que passar nas suas incontáveis aventuras. Se você comprar eles com uma bebida, e algumas vezes você não consegue fazer isso, eles podem até ficar felizes em contar você a história. Ok? Spoilador. Encontra aquelas joias dos moribundos. Dos mortos dos moribundos, pega-se para si. Sai que vai os povoados. Renda de corrente da pilha de povoados mais 4%. Ok. A gente tem que matar pelo resgate de herói, né? Senão vira bagunço. Cada um manda o nome solto no chat aí. É... Vamos colocar aqui... Esse. Arromba os barris. A excelência artesanal dos anões garante que é infinitamente mais provável que uma arma fique sem munição em vez de subir o desgaste da batalha. Tá. Poderia vir pra... Não, não chega ali. Melhor a torre negra de arca pra te colocar com a arnição. Ué, por que tá aparecendo um bartender pra melhorar isso aqui? Se não tem como melhorar. Ai. Tá aí minha artilharia. Aí aqui eu vou melhorar esse daqui, que esse aqui sim dá pra melhorar. O salão de treinamento. O salão aberto pra treinar táticas de corpo a corpo avançada e de luta. Essa musculade da Tom é muito boa, velho. 1.200 pra puxar esse carinha aqui. Puxaremos no próximo turno. É só mandar ali do lado do escrever, embaixo do escrever né. Tem o pedindo nome de herói. Aí você manda, eu sigo a lista que manda né, porque tem a ordem dos pedidos. Aí vai, Zang, eu quero, sei lá, eu quero que um guerreiro anão se chame tal coisa. Se ninguém resgatou um pedindo um guerreiro anão e o seu já dá pra fazer, eu já faço o seu antes. Mas agora, ah, eu quero um exército novo, eu queria um senhor de exército com o nome e tal. Aí primeiro eu tenho que montar os outros exércitos que já pediram em cima. Aí quando eu tiver dinheiro eu monto o seu exército e coloco o nome. Cadê o branco de neve que eu pedi? Então, ainda não existe. Posso levar a escolher o caminho? É, então. Na verdade você pega primeiro o caminho do engenheiro e depois o do matador, né? Se quiser. A escolher, meu lado, meu irmão, meus longos, meu irmão, meu irmão, meu irmão... Uff, por favor. Não consigo brigar com ele agora não. Por que só tem um senhor, posso ter sete, sete, sete? Que teoria da branca de neve, hein? Fiz o José agora, Junior. Não tem exército mais, eu vou recortei ele. Os deuses estão furiosos, não é novidade. Os processos são ruins. Você fez algo para reforcer os deuses, mas eles são volúveis. Talvez perdoe ele com o tempo. Talvez você tenha que se desculpar imediatamente. Só pelo crescimento, fica furioso aí, né? Ah, surpreendentemente não vai morrer ninguém. Incursor de tumba. O vencedor e os antigos exuberantes são bem preservados os espólios. Cuidado com as maldições. Conquistou a vitória sobre os reis da tumba várias vezes. Liderança mais 5 para o lugar contra os reis da tumba. Caçador. A precisabilidade para perseguir animais selvais é evitar as criaturas mais sofridas da floresta. A chance de sucesso de moscada mais 10% para o exército do herói. Animador. Alguns fazem pelo clamor do povo, outros por dinheiro. Ordem 4 mais 2. Mestre da guilda. As guilas são tão influentes quanto os clãs da sociedade dos anões. O mestre da guilda pode controlar ou arruinar o comércio da cidadela, se estiver afim. Guerra de comércio mais 5 para toda facção. Show. Isso porque já li. Fala, Wendel. Boa noite. Fala pela presença. Aqui, é realmente isso. Você pega o primeiro caminho aqui do... Ah, não. É, gente. E agora? Vocês vão ter que me ajudar a decidir. Seguimos o caminho de engenheiro até o final? Ou seguimos o caminho de matador? Vocês que mandam. Enquanto isso, eu vou colocar aqui aumentar a força de projétil, triangulação. Engenheiros, usam a mágica dos números para desvendar as melhores trajetórias e arco de fogo das máquinas de guerra. Força de projétil, mais 3% para todos os andados de projétil. Aqui, a gente espera vocês decidirem aí. Summona-me, se você puder. E eu vou puxar aqui, esse... Os prospectores aqui. Nossa, bicho, é cara, hein. E quando terminar de recrutar isso daqui... Vai descer 900 a minha renda já. Cara. O que? Será que esse cara aqui também tem 30 só na capacidade, né? Na verdade. Lá, Mrag. Na real, ao invés de fazer isso aqui, faz o... Isso daqui. É hora. Bicho, calma lá. Um falou engenheiro, outro falou matador, matador, ou engenheiro, tudo faz. Então, tá basicamente dois a dois. Engenheiro, matador. Engenheiro, frigorífico não tem como. Matador, matador. Engenheiro tem tanque, matador já carregado. Tá, esse aí não é só entrar num consenso aí, gente. Tá muito sucesso. Muito disperso, muito disperso. Muito disperso. Muito disperso. O que é esse paletite que a gente tá fazendo aqui, velho? Vamos fazer, melhor. Senão fica bagunçado. Cada um falando tanto faz, aí não tem esse não. Engenheiro ou matador. Engenheiro, matador. Se empatar, eu vou embora. Eu sou o... Você vem como suplicante, dwarf. Não é tão orgulho de pedir por favor agora. Caralho, olha a ousadia desse filho da puta. Vieram de mãos atendidas dessa vez, anônio? Onde você tá o orgulho agora? Caralho, velho. Olha a ousadia desse maldito. Sim. Onde está próximo? Você vem de longe, traveler. Eu não posso. Eu não posso. Agora, eu vou ouvir o que você tem que dizer. Eu não vou obedecer. Para a sabedoria do Lairro. Se ninguém mais estivesse disposto a utilizar o seu trabalho, então ele iria usar. Eventualmente, todo mundo se entendeu quando viu a sua efetividade no campo de batalha. Relações diplomáticas menos 10 com os anões, alcança mais 10%. Redução tempo de recarga mais 5%. E força de projante mais 5%. Já declara guerra em quem, velho. Calma, o que você tá falando? Na Bretônia? Então, né, velho. Bom, tem que fazer uma expedição lá, velho. Tô sentindo também. O cara tá folgado, velho. Time for a reconhecimento. For a sabedoria do Lairro. For a sabedoria do Lairro. Prophecia no céu. Caramba, tu vai estar fraca. Tá estranho isso. O jubileu está estranho hoje. Eu anotei o rancor. O cara realmente mandou ali. Matarabia? Eu pretendo, velho. Algoritmo do YouTube nesse momento. O que ele falou? Matarabia? Você pode ir passando pra cá, Miguinho, que eu tô fazendo scouts. Fora. Fora. Gatland? Deixe-nos começar. Você sabe quem eu sou? Tem muito para discutir, eu acho. Quais são as propostas? Mas ela tá me saqueando, gente. A repassa tá me saqueando. Olha isso. Que tipo de drama é essa? Demosi de guerra. Summona-me, se você puder. Para a sabedoria do Lairro. Liberou lançar ancores. É bom, mas eu vou pegar quatro negócios já de bombardeiro, né velho. Que vai dar golpe em quatro unidades. Hmm... Poderia trocar por um barba longa esse esgueiradão que eu tenho aqui. 118 para 788, só 70 mais. O cara sabe somar bacana, né? A 70 mais, tá certo. Hmm... Aqui tem bombardeiro normal, pode crer. Hmm... Interessante. Então, junta esses dois aqui. Pega esse aqui. Aí estamos conversando. Daqui a quatro turnos eu pego outro. Agora, disse o trondeiro... Esse aqui não é melhor. Ele tem mais unidades, né? Nossa, bem que isso aqui só dá 16 de dano de projeto. Os legionários aqui. Ela vai apagar pelo que o rei da Bretonha falou, basicamente. O cara mandou aquela pra gente, aí não pode. O que eu posso fazer aqui nessa cidade pequena agora? O altar dos matadores seria uma boa. Liberar os matadores de Ushabid aqui não é a melhor coisa do mundo, né? Mas... Só pelo visual pra gente aproveitar as unidades da facção. É justo a gente construir depois. Minha axa desculpa por guerra. Calma, Reverse. Calma. Respira. Tá muito empolgado. Para a batalha? É T. Agora. Vamos lá, Horek. Vamos lá, Horek. Muito bem. Para a batalha! A espada de Kane não taca o duque vermelho, pelo menos. Até onde eu vi aqui, né? Tic Tac tá em guerra com o Rei Terrível, ou seja, ele vai me odiar por isso daqui a pouco. Por enquanto ele me adora porque eu taquei a dinastia de Hakaf. Meu amigo, por que eu li isso? Ainda bem que eu não li Voz Altos. Nossa... Ah, mas virou festa que fica andando na minha região, pelo menos. Você pode falar antes dos meus guardaços, e na Estona de Ouro. Realmente, é incrível. Realmente, é incrível. Homens, feras, longe de mim. Mal paz. O José tem que trazer meu maquinário aqui. Os meus guardaços vão ser seteiros. Os exércitos dela só tem arqueiro, velho. Summona-me, se você puder. Meu axe se torna por guerra. Mano, tem prensa militar de 11 aqui ainda, velho. Ela tá com dois exércitos me atacando aqui basicamente, esse aqui é. Ela tem prensa militar de 11 ali atrás. Eu vou ir pegar meu girocópter e... Depois a gente conversa com ela. Vamos! O que precisa ser feito? Esse rosto é chato. O que? O que é isso? Vamos lá! O que é isso? Com a vontade de Sigmile, tudo bem? E aí, Tileia? Muito bem! A nação, eu vou ouvir o que você tem que dizer. Nunca! O que? Hum... A corneção da orelha da Pantera não ficou muito boa não. Mesmo com a cidade customizada lá, fica difícil de defender isso aqui. Eu gosto que a primeira coisa que tá escrito nesse morteiro aqui, minha câmera tá em cima se não se vê, mas é Bombardeamento sem precisão. É exatamente isso que esse morteiro faz, velho. Ah! Ai ai ai... Acho que eu vou melhorar isso aqui pra aumentar a renda, cara, porque... Dinheiro está curto, mas essa é a única problema que dá dinheiro, velho. Do Ocult. Wamarraga? Wamarraga? Amorraga? 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 Vem, vem, pequeno. Deixe-nos fechar e beijar! Deixe-nos fechar e beber Bem, vamos ouvir o que você tem que dizer, não é? Então, aliança defensiva, você me protege É exatamente isso Cara, acho que vou ignorar esse saco da repance Chegou, chegou mais Chegou mais, mais gente Em Moria Sim O que Grun lhe faria? Um dos justos pede conselho para resolver um conflito entre dois clãs Ambos reivindicam a propriedade de uma mina Um deles nefeu há séculos, enquanto o outro já se opôs a muitos seus decretos Não tem ouro, então Já tem um só, né? Saquei qualquer região para ser exigente raça Terra dos Trolls Que lindo, né velho? E aí veio o chefe em pessoa me dar oi Para a guerra! O que? Eu Entendi, então Movando Pega no lugar disso Pega no lugar disso O que que eu vou tirar aqui? O que que eu vou tirar aqui? Sentires O que é isso? Pega no lugar disso O que é isso? Pega no lugar disso O que é o problema? Para a sabedoria do Valéia Pronto para os pedidos de cair Vixe, ainda bem que eu não estou nessa região aqui, né? A gripe está espalhando aqui Pega no lugar Sim? Sim! Pega no lugar Pega no lugar Eu concordo Deixe-nos começar Pega no lugar Não! Estou triste Você vê que ele está em guerra com o Sultão também, né? Pode ser que o Sultão não está aqui Tomara Quanto que eu preciso para construir aqui a Paradas? 3, 300? Minha axe Pega no lugar Hummm 3 matadores Acho que está bom É... É... O pedido só foi branca de neve Foi embora aqui Passou e foi embora aqui Eu não sei que economia é essa que vocês estão vendo aqui na minha canfeta Vocês não acharam que está tudo isso aí, velho Mas tudo bem, vambora Só do Hobbit já tem uma galera Honorable 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 Ele está me saqueando ainda, hein? Por que eu não vou para oito picos? É uma excelente pergunta, né? Como se souber, velho Shechem Forasteiro Encampurado Originário das devolosas terras de Albion Online Só aparece sinistro mas ele garantiu as boas intenções Juna-me se puder E aí Heorin, boa noite Fiquei sabendo se eu estava jogando de Arca então É hora de jogar no deserto, combatei em você, Eurin, indiretamente, você já foi destruído, já tá? Só pra você ficar esperto! Nem falar mal dos meus anõezinhos, não. Beards and belts? Prontos! Deixe-nos estar sobre isso! Nós marchamos! Como o High King comandou! Sim! Ajudou sim! Tá reflindo melhor agora! Caminhando, caminhando! Alô, isso é emboscada, lixo! Cara, são Trolls, velho! Tá com dó? Que isso? Hummm... Isso que só vai a bufagada que tá usando rifle, né? Então é meio útil! Ouro geralmente gerado por turno é uma boa! Aumentar a reposição ainda mais é maravilhoso! Já que eu perco a Ordemburg em todas as províncias! Aqui é a pesquisa do SUS, né? Plano de saúde grátis ou plano de saúde privado? Vamos ver a comparação aqui, hein? Plano de saúde grátis, o SUS! Eu ganho menos 100% de renda de hospitais! Eu perco a pesquisa do Best Médico, que é a de baixo! Ganho crescimento em ordem pública! Se eu colocar o privado aqui... Eu ganho 50% de renda de fazendas e hospitais! Ganho reposição 15%, ou seja... Funciona melhor! E ordem pública menos 4, velho! Hummm... Pô, 15% de baixas, hein, velho! 15% de baixas é coisa pra caralho! Com certeza! Com certeza! Com certeza! Com certeza! Pô, 15% de baixas eu vou virar uma besta enjolada com ódio, velho! É, ordem pública? Nem sei o que é isso, velho! Então, conseguiu colocar o mod lá no seu Skyrim? Eu te mandei! Júlia para a morte! Lana Keys! Grande Lana Keys! Mestre Engenheiro em seu serviço! Mestre Engenheiro em seu serviço! Mestre Engenheiro em seu serviço! Tá, Alkaid, agora você vai pra Lúcida, né, amiguinha? Hummm... 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 Qual que é o da medicina? Esse aqui, né, herbalista? E ele vai aumentar minha renda de 50%... Nossa! Fazendo dos hospitais! É esse daqui, né? Esse daqui é quartel, herbalista... Esse aqui é de... É, acho que é só esse daqui... Qual que é o do hospital? Parece que é duas construções separadas... Tem rebelião aqui, hein, José? Vamos começar! Não dá tempo, não... Acho que a guarnição segura... Tem pouquíssima infantaria aqui... Essa guarnição precisa urgentemente de uma melhoria, velho... Tem certas facções que eu jogo que eu pergunto se o cara jogou com ela, velho... Pra ver se realmente... Tá bom, tá ligado? Às vezes me bate essa dúvida... Eu não posso gastar nada que eu vou ter que colocar a guarnição no próximo turno ali embaixo... É, ela tem o suficiente, Meg, fica tranquilo... Deixa ela ficar milionária em paz... Putz, o Tileia morreu, mano... Todos os meus parceiros comerciais estão morrendo... Caraca, hein, a Valet... Ah, é o mod de capaquei das donzelas bonitinhas... As grandes visuais novos... Caraca, que milagre... O Shadow Wraith atacou alguém que não sou eu, gente... Olha lá... Lembra que toda vez que o Shadow Wraith aparecia... Eu declarava que é em mim? Ah, então... É que eu nunca tinha jogado com esses caras aqui... Eu vou mandar pra eles... Depois dessa live aqui... Eu mando lá um feedbackzinho... Pra página do mod... Se quiser arrumar ou não... É com ele, velho... Eu acho que ele investiu muito... Tem infanteria de projeto na guarnição... E... Não é bem assim, né, velho... Mas se tiver mais alguma coisa... Que você queira que eu mande... Dá um toque aí, velho... Olá, Uggman... Pronto, Axis! Eu vim barganhar... Move! Tá sem cidade bonitinha... Shut up! Ele tem 4 cidades... Aqui tem uma lá em North... WANRAG... Deixe-nos arrumar isso... Mas como você já recuou... Eu quero ir lá bombardear uns Trolls, mano... Ainda mais um Troll bonitinho igual esse aqui... Vou ficar bem atrás porque eu tenho muita coisa pra bombardear eles agora... E vamos olhar nossos companheirinhos aqui... Cadê eles? É fantasia de projeto também, né? Fica aqui... O Malakai fica aqui... Vamos lá... O que você tem, amigão? Campeão Troll... Olha que coisa linda... Esse Troll tem herói, velho... Mas o mais bonito, com certeza, é o Chef Uggman, velho... Olha que coisinha linda... Olha que coisinha linda... Olha que coisinha linda... Coisinha linda... Correta! Correta! Eles nos enfrentam! Não! Nada pode nos impedir! Dinocóptero! Não pode correr, não é que a gente fica parada... A gente tem ido errado aqui, não pode mexer rápido... Interessante... Esse aqui é o Troll de Nurgle... Troll da Beerus... Parece que mudou a Beerus... Nossa... Tá muito mais bonito agora... Coisa horrível... Tá meio cria do caos... Isso aí... Coisa horrível... Coisa horrível... Correta! 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 Por que tudo sem a Beerus? Correta! Fica saindo no Discord sozinho quando saiu lá no servidor do Juntos? Hã? Ah sim... Caralho, sinceramente esse projeto aí... Tem que usar feito esse link lá, mano... A gente vai acompanhando por fora, velho... Porque se vai demorar pra ficar pronto... Saindo! Caia! Caio! Não toque! A gente vai sair de todo lado na esquina! Devine-se! Traga-se! O que você está fazendo? Eu já saio de o Troll da Caverna! O que você está fazendo? Caio! Agora é a parte bacana. Só o deploy aqui ó. Olá Trolls, tudo bem? Só para os caras ficarem espertos. Os caras ficarem espertos. Trolls, matem-nos! Dwarf-warriors! Matem-nos! Trolls! Trolls, matem-nos! Trolls, matem-nos! Moda! E aí Os monjos! Os monjos! Os monjos! Os monjos! Os monjos! Não tem nada que nos impedir! Top do top pra te mandar, se você quiser Top do top, só o fino do fino Mas não precisa reiniciar não Vai ser assim futuro Piça maior Dentro, criança Calmaíra Palmaíra Minha